O turnê no Japão é uma experiência completamente diferente. Diversas barreiras culturais e de comunicação. Mesmo com tudo isso, o Japão não podia ter sido melhor. Oito dias para conhecer um pouco do país, turistando como eu gosto, fazendo compras como o Lugui gosta, fazer shows em três cidades diferentes e, claro, dormir um pouco. Nosso tempo era precioso. Vamos começar? Então toma tempo. Japão é famoso pelos diversos tempos budistas, e nada melhor do que Inky e outro para conhecer. Tínhamos um dia, então fomos no máximo que conseguimos. Que cidade foda, queria passar uma semana lá. Compras, pousa aqui em Tóquio. Não tinha como o Lugui ficar mais feliz, né? Estou no Japão, haha, oi! Só tinha um problema, como se comunicar? Tinha o John, mas ele não estava muito afim de colaborar. E aí John, está chegando no Japão? Então demos o nosso jeito. O problema é resolvido. Seguimos assim então. Ah, claro, os shows. Que shows. Assumo que a gente estava bem tenso sem saber como as pessoas iam reagir. Não tinha como ter sido melhor. Oito dias nesse país muda qualquer um. Obrigado, Japão. O melhor, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. E aí Obrigado.